Tá, gente, o objetivo, o foco, é a gente tentar dar um penta, ok? Pensei que o objetivo, o foco, fosse destruir o inibidor inimigo. Não, foda-se, o inibidor é pra dar o penta. Quem disse que a Paola aqui vai dar o penta? Vocês estão de zoeira, sério? Como é que é? Ah, não, velho, a gente fez isso de mudar a tela, cara. Meu pau de rosa. Estamos fazendo uma estraga no poupo deles. Vamos sim. Gente, vê o brownie lá, do folda, na descrição do canal. As redes sociais de todo mundo na descrição do canal. Isso aqui é um jogo sério, cara, agora eu vou morrer. Porra, é porque você é um idiota, é isso que você é. Você acha que a gente tá brincando aqui, isso aqui é um jogo sério. Já acabou, Jéssica? Dudete, quando ele tá com aquela bolinha, a bolinha redonda pra cima de você, Apenas saia, querida, não. É só isso que você tem que desviar. Olha, nossa. É, a bolinha redonda, né? Por que você não corre pra longe, Paola? A bolinha redonda que te dá a distância. Eu não sei, não entendi o que eu fiz. Você foi pra cá e voltou pra cá, depois ainda tem que ir pra cá. Por que eu achei que eu ia ganhar um jogo com a Paola, velho? Eu tava muito enganada. Isso, rapaz, que... Passa isso com o seu coração. E aí, eu esqueci de mudar as lunas. Você tá com a lunas de quê, Dad? Tank. Ai, que burro, dá zero pra ele. Meu Deus, tomei, 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 tomei sentado, tomei sentado. Tomei, seu cara. Continua correndo, continua... Porra, pô, você inútil, vem ajudar nóis. Ele tá sozinho lá, e você tá aí, correndo. Vamos, vamos, agora vai, eu vou virar o caralho. Caralho, o Ren vai matar os dois. Vai, não vai, não. Errou! Ah, meu Deus, não acredito. Belo, liga o ar-condicionado. Aqui está, aqui está. Caralho, Belo. Caralho, fechei o item aqui, agora eu tô poderoso. Potente. Caralho, já tô com 200 creeps, moleque. 200. É, né. Bora. 200. Nossa, que lixo, que lixo esse gordão. Que gordão lixo. Vai, Polda, bate ele, Polda. Vai, Polda. Toma! É, 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 é. Caralho, eu esqueci, cara. Ô, ele também. Errou. Caralho, viado. Toma no cu, quem é que uma fênix azul renasce? Pra mim era só de fogo. Que filha da ponte. Que Deus. Você sabe que fogo pode ser azul também, né? Claro que não. Fogo é só amarelo. Nossa senhora, não deixa os professores de equipe também, por favor. Ô, ô, sassá, tu que entende fogo, já que tu mora lá embaixo, como é que é a cor do fogo? Olha, não é porque eu sou ruim, é que eu sou, não tenho arma, sou um capeta, ok? Aqui, isso fica bem claro. Tá ficando apenido, meu. Sá, 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 sá. Sá, 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 sá. Sá, 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 sá. Ô, Delo, diminuiu esse ar, Delo, tá muito gelado. Vai fobar no seu cu, caralho. Porra, ar-condicionado, não, caralho. Não vou falar mais nada aqui, que as pessoas estão meio... Ô, vou acertar em, vou acertar em. Ô, 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 não confira, não confira em mim. Você falou, pode ir, não confira em mim. Ai, eu vou morrer, minha gente. Não sei, não sei, não sei, não sei. Caralho, minha colecionada mijando, viado. Meu computador. Meu Deus, eu tô me molhando. Eu não sou todo mundo. Sério, eu tô me molhando muito. Tá cheio de água aqui. Para, para. Ah, vou voltar pro mid. What the fuck is there? Para, meu Deus. Caralho, tem muita gente aqui, viado. Errou. Eita. Aqui, pega a lanterna. Eu tava tentando, mas a mulher tava em cima, colega. Ah, o Lucifer. Ô, 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 ô. O que é isso? Hehehe. Ah, cara. Eu tava apertando o G ao invés do F. Você ali ficou as chaves. Ah, eu não vou deixar passar, cara. Errou tudo. Caralho, vocês não conseguem. Eu não achei nosso. Meu Deus, meu Deus. Eu tá, só que tava no cooldown. 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 Cooldown, cara. Cooldown. 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 Não, não, não. Não é cool, não. Cooldown. Eu tô chegando num jogo brasileiro ou americano. Não importa. Sai inglesa, hein. Inglês. Inglês? Tá mais pra demônia. O que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Cara, eu não sei. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Não sei. Eu congelei. Eu te dei bagulho. Ai, 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 ai. O que que é isso? Me ajuda. Me ajuda. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Não. Aqui, ó. Ó, tô chegando. Caralho. Ó, vou pegar o Lucien aí, aqui. Aqui, ó. Merda, peguei não. Não chutou, velho. Ó, vou perder aí, aí. Ah, cara. Paula, você pode apertar o R. Isso, cara. Paula. Oi. Aperta Tab. O que que é? Minha, minha, minha. O segundo capeta dessa capiruta aí que tá. O seu? Ah, tá mais. Ah, tá mais. Vou fazer o Molocotão ali, ó. Eles estão todos no bar. O que é o Molocotão, Décia? É um livro, muito roubado. Morri. Por acaso, ele se chamou Moreno ou o nome como? Molocotão. Cala a boca, Lucien. Cala a boca, Lucien. Cala a boca, Lucien. Cala a boca, seu merda. Você tem que cala a boca e obedecer, seu merda, seu disco. Cala a boca. Ele nunca anda com o time, porque ele não quer ficar com frag negativo no... Por favor, tô seu mongoloide. O que 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 é ser? O que é agora? O que é agora? Vai. Sai. Toi. Toi, toi, toi. Toi, 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 toi. Toi, toi, toi... Eu acho que eu vou... Tô meio merda hoje, Sei lá. Tô meio... Hoje? Não, mas hoje eu tô mais que o normal. Vem, débete. Vem, débete. Melhor não ir não. Vem, débete. Eu tô logo. É uma agulha, Neth. Rapid, Neth. Tá bom, Neth. Duvido você segurar, Paola! Então vem! Não dá, véi! Aaaaaaah! Ai! Quase, cara! Tu viu? Eu sou muito animada em jogar esse jogo, né? Caralho! Paola, volta pra mim! Achei meio bom! A gente perdeu! Mildão! Caralho! 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 Bom! Bom! Tem condomínio de... Eita! Ô, louco! Unicin que não acaba com o jogo no meu time! Eu não tô agredita!